Bom dia meus caros inscritos queridos, aqui é o Leonardo Santana e hoje a gente conseguiu chegar a marca de mil visualizações do canal, quase que eu falo inscrito, de mil visualizações do canal, depois de mais de 24 horas depois quando a gente atingiu a marca de 100 inscritos atingimos a nossa segunda meta principal que é a de mil visualizações, agora a gente está com 1.030 no total até agora e mais uma vez como eu sou representando aqui o canal gostaria de agradecer a todos vocês que apoiaram a gente desde o primeiro dia que a gente começou a nossa caminhada no YouTube, que a gente começou um pouco tímido, essas coisas, problemas de gaguejeira como eu tive antes, agora estou começando a lidar com esses problemas, mas cara, estou feliz da vida, e o YouTube gente é uma diversão para nós, não é um trabalho sério por enquanto, é um hobby que a gente está fazendo, mas nada melhor do que se divertir um pouco no mundo do YouTube, porque quem sabe pode ser um trabalho também, apesar que eu não estou precisando de um trampo, eu ainda não estou trampando, mas eu estou nessa caminhada também, e vai ser difícil, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Mas mesmo assim, muito obrigado por todos vocês que apoiaram a gente, enquanto isso eu estou esperando sair mais um vídeo da série de Custom Labs do Super Mario Bros. Nex, que o Felnis ainda está editando, está em produção, e também no vídeo do Felnis, depois quando a gente atingiu 100 inscritos, ele fez um vídeo para a gente dar um nome para vocês, inscritos, de como a gente ia chamar vocês, se era Oracle Loucos, Irmandade dos Nerds, Nerds, e Team ADN, que aquela ideia foi minha. O Oracle Loucos foi a ideia do Lucas, Irmandade dos Nerds foi do Felnis, e a minha foi Team ADN. Essas são as três nomes para dar para vocês. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar na descrição do canal o vídeo que o Felnis fez para vocês decidirem o nome do canal. E é isso aí gente, era disso que eu precisava falar, mais uma vez um agradecimento especial a vocês. E aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.